Se você quer um automóvel para sete pessoas, ou você vai na faixa acima de 200, 250 mil nos importados, ou você fica com a Chevrolet Spin, única ainda produzida no Brasil e que começa na faixa de 100, 105 mil reais. As concorrentes da Spin deixaram de ser fabricadas e a GM, muito esperta, veio dando sucessivos tapas na velha Spin, uma plástica daqui, um bisturi dali, e ela está aí firme no mercado. Tão firme que já está prevista uma grande reestilização para o modelo 2024, interna, externa, com seis airbags e mantendo o motor 1.8 com 111 cv, câmbios automático ou manual. A GM é tão esperta é que mudou sua categoria de mono volume para SUV, é claro.